Galera do canal DiegoSense, deixe seu like, se inscreva no canal O vídeo basicamente hoje é tutorial de como fazer um tutorial Então a gente basicamente precisa ter um celular Vamos lá então, tutorial de como fazer um tutorial Aqui ó, vamos lá Primeiramente você que faz um tutorial de pular Pula, de socar De mostrar o músculo Mostra quem é a barba e pula Aqui é para mim, tá ligado meu irmão Então, tutorial de como fazer um tutorial Então vai, e tá Vai pegar sua câmera e vai deixar filmando e vai fazer o tutorial Pronto, esse é o tutorial de como fazer o tutorial Ensinando vocês a fazer tutorial de como fazer um tutorial Um tutorial monstro Primeiramente Você quer um beijar essa mofada Vai pegar as suas duas mãos, tem que ter mão e sua boca E pronto, beijo Tutorial bem básico, tá ligado? Tutorial de como botar um fone Vai pegar seu fone, vai ter que comprar e vai pôr Aqui eu tô ensinando mais tutoriais e um Também Aqui a gente ensina tudo Tutorial de como pegar uma da chuva e abrir Abrir Assim que eu ensinar Tutorial de como fazer um tutorial Que seria tutoriais Desses aqui que eu ensinei Ensinando Fazer um tutorial Que seria esses aqui que eu tô fazendo Entendeu? Então tutorial de como pegar esse cabineiro aqui Deixa cair Eita Porra Basicamente assim Deixa cair Tutorial de como pegar a cadeira e levantar Pronto Tem que ter uma cadeira que tem que ter duas mãos O bom que você pega a cadeira e faz o tutorial Acaba ficando forte E é isso gente Tutorial de como sei lá Pegar seu cabelo e mexer no seu cabelo Meu cabelo é blindado Pouco espinho Então tá ligado né Bora lá Ó Não cai Porque meu cabelo é blindado Tem que ter um cabelo blindado igual o meu E meu cabelo é pouco espinho Mas desculpa Esse cabelo meu que é único É o único da terra Então O que é um cabelo da terra Então gente Basicamente esse foi o vídeo Se não pra vocês De contar um tutorial De um tutorial Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Mas eu esqueci também Antes Lembra de me seguir aqui no Instagram Na Twitch Tá aqui na descrição Tá Instagram aqui Não vai ter nada aqui Aqui é o Instagram E aqui é o Twitter E aí onde que vocês estão É o Youtube Valeu